O PSC encontra essa obstrução também por conta em apoio a essa luta dos agentes comunitários de saúde de Demias, como bem falou V. Exª, há mais de nove anos aqui nesta casa. Mas como V. Exª traz aqui uma proposta e V. Exª se coloca à disposição também para até ir ao auditório Nereu Ramos, onde estão todos os agentes de saúde lá, e aí nós temos a certeza que com a ida do senhor lá, todos vão entender que, como o senhor, enquanto presidente, com o poder que tem, iremos pautar esta matéria, que nós entendemos que é de fundamental importância para a saúde pública, principalmente para as camadas mais humildes, mais caídas da nossa população. Então, Sr. Presidente, já que V. Exª se propõe até ao Nereu Ramos e construir esse acordo para que no próximo dia 23 de outubro nós possamos votar, depois de nove anos de espera, e o senhor aqui tem dado exemplos de quando assumir compromisso com a data, do cumprimento desta data que V. Exª tem assumido todos os compromissos. Então, sendo assim, e já com a ida do senhor lá no Nereu Ramos, que quer fazer uma questão de acompanhar a V. Exª lá, tenha certeza que nós confiamos plenamente no seu compromisso e o PSC sai da boa instrução, Sr. Presidente.